Música Se você está aqui, você agora vai se preparar para desenvolver uma das habilidades mais poderosas que existe dentro de você as suas habilidades mentais e psíquicas que ficam alojadas na sua mente, na sua alma, no seu coração que provavelmente desde a sua infância você teve mas nunca desenvolveu devido as suas experiências se você realmente quer descobrir como você pode ter contato além da vida ter contato com a sua mente inconsciente, despertar todos os seus poderes fica comigo até o final desse vídeo e se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te impactar de alguma forma você vai compartilhar com 3 amigos seus porque o que eu vou te revelar aqui vai ser muito valioso para a tua vida vai abrir caminhos para o teu sucesso, a tua felicidade e o teu relacionamento para você ter uma vida em equilíbrio em todas as áreas da vida está preparado misterioso, está preparado para desenvolver esse poder então vem comigo a técnica poder da visualização anteriormente nós já conversamos sobre você ver algo você encontrar algo agora eu quero que você aperfeiçoe a tua visualização porque você só vai conseguir ter essas habilidades psíquicas se você desenvolver a tua habilidade interna de ver através da energia a energia vai ser um passo super importante para você se conectar com a tua visão interna e como que você pode aplicar essa técnica do poder da visualização é muito simples você precisa hoje fechar os teus dois olhos aqui fecha os teus dois olhos e comece a trabalhar a tua forma de ver aquilo que você não consegue isso ver aquilo que você não consegue ver eu não estou falando para você ver, fechar os olhos, olhar a tua casa e ver a tua casa não, isso é normal eu quero que agora você feche os olhos e por exemplo, se você está numa rua ou numa parede eu quero que você feche os olhos, eu quero que você veja além da parede isso, fecha os olhos e aí você começa eu vou transformar essa visualização, esse poder da minha mente em raio-x o que é raio-x? você consegue ver como se fosse aquela parede não existisse, ela fosse só um campo onde você consegue ver consegue ver se você quer ver algo a 5 km de distância faça com que a tua mente viaje no tempo se você quer encontrar alguém se você quer enviar uma informação se você quer ver o que está acontecendo na vida de outra pessoa o que você vai fazer você vai colocar a mão aqui os teus dois dedos na tua e vai acontecer o olho colocar a tua mão aqui como foi ensinado na técnica anterior e coloca e conectua a glândula pineal com o teu terceiro olho e aí comece a ver comece a intensificar a tua energia intensificar o teu poder isso vai facilitar muito lembrando que essas quatro técnicas elas só vão se tornar reais na tua vida se você tiver uma prática se você estiver constantemente se conectando com essas técnicas assim facilmente elas vão se tornar realidade e aí, misterioso o que você achou dessas quatro técnicas? se você já achou maravilhosa se essas técnicas realmente vão te ajudar já deixa aqui o teu curtir este é o primeiro vídeo do nosso canal Além da Vida mas vem muitos vídeos por aí sobre várias coisas do mundo espiritual que você não vê por aí você vai ver aqui então comenta aqui abaixo se você gostou se você tem alguma dúvida se você queria aprender alguma coisa ou se você tem alguma opinião ou alguma sugestão sobre o nosso canal tudo bem? então compartilha com os teus amigos nas tuas redes sociais no WhatsApp se inscreve aqui no canal deixa o teu curtir porque o teu curtir vai fazer com que você me patrocine e está aqui trazendo conhecimentos como esse então era isso muito obrigado eu te vejo no próximo vídeo e até breve misteriosos e aí